Olá, agora eu vim falar sobre dinheiro, sim, vim fazer um vídeo sobre dinheiro, dinheiro para ver show, então aproveita, se inscreve no canal, liga a notificação, dá uma olhada, tem muito vídeo legal, muito vídeo que não é só artista que vem, artista que não vem, mas coisas relativas ao show business como dinheiro, que é o que move o show business e é o que vai fazer você ir em show, aí você se inscreveu, ligou a notificação, fica membro aqui, membro, dá uma força aqui para o canal, me ajuda na produção de conteúdo, tem uma aproximação muito maior comigo, tem um abraço todo dia por ser membro aqui, porque membro move o canal, na verdade, assim como quem está lá no apoia-se me dando uma ajuda, apoia.se barra jnflash, lá é diferente, lá é uma plataforma colaborativa com recompensas, a plataforma usa esse termo para se referir ao que eu mando lá para os apoiadores, eu mando umas dicas, mando umas exclusivinhas, mando as principais notícias, de vez em quando tem uns mimos e tal, é apoia.se barra jnflash, aliás, vai ter uns ingressos aí de um show que eu vou ter lá para os apoiadores, mas enfim, apoiador tem que ter um carinho especial mesmo, assim como quem é membro aqui do canal, ok? Mas agora vamos falar de dinheiro, eu estava fazendo um levantamento, porque todo mundo falando assim, pô, vai ter show para caramba, haja dinheiro, então eu vou fazer um levantamento de quanto você vai precisar de dinheiro para ver todos os principais festivais do segundo semestre, só os festivais, eu nem falei dos grandes shows ou dos pequenos shows, só os festivais, e olha só, levei em conta aí, Rock in Rio, Primaveração, Pop Loat e o Not Fest, tem alguns festivais, por exemplo, Rock in Rio já está esgotado, mas supondo que você já tem o ingresso do Rock in Rio e vai comprar os outros ingressos, então eu fiz aqui a conta do que está disponível, você entra lá, bom, eu quero ir nos quatro festivais no final de ano, quanto você vai precisar? Bom, Rock in Rio você já tem que ter o ingresso, tá? E eu fiz pelo valor menor, o mínimo que você vai precisar com os quatro festivais é R$1.861,50. O salário mínimo é R$1.202,00, isso dá um salário mínimo e meio, mais ou menos, você vai precisar de um salário mínimo e meio, para ver, é o mínimo para ver os quatro festivais, os quatro festivais, os quatro principais festivais do segundo semestre no Brasil. Rock in Rio já está esgotado, o NotFest ainda tem ingressos disponíveis, a Primaveração também tem ingressos disponíveis e tem o Pop Loat, que começou a vender recentemente e também tem ingressos disponíveis, sem contar que ainda tem um outro festival secreto, que vai ter no final do ano, não levei em consideração esse festival, porque ainda não saiu venda, então levei em consideração apenas os quatro grandes que tem ingressos à venda. Então você vai precisar de R$1.861,50, no mínimo, para ver os quatro festivais. Gostou dessa? Deixa seu comentário aí, o que você achou? Fala o pessoal, o Flech fez um levantamento lá de quanto vai precisar para ver show no final do ano, quer dizer, no segundo semestre do ano, os quatro principais festivais, dê um salário mínimo e meio. Comenta aí, queria ler seus comentários, tá bom? É isso, então, queria também que você acompanhasse nas outras redes, se você ainda não faz isso, arroba JNFlesh no Twitter, igualmente JNFlesh lá no Instagram. Eu volto aqui a qualquer momento, vou continuar acompanhando aí festivais e tudo mais, volto aqui a qualquer momento, tá bom? Um grande abraço.